O processo de inclusão escolar é essencial para o desenvolvimento intelectual das crianças. Isso porque ele oferece espaço para aqueles que por muitos anos foram marginalizados e excluídos do sistema educacional. E é sobre esse assunto que a gente preparou uma matéria super especial e emocionante para compartilhar com você. Solta aí! Garantido na Constituição Brasileira, o acesso à educação tem se tornado mais amplo. Através da educação inclusiva, que tem sido uma pauta mais discutida e inserida na sociedade. E essa inclusão escolar é o que permite a permanência dos alunos com necessidades educacionais nos ambientes de ensino. O processo é de grande importância para o desenvolvimento intelectual dos pequenos, principalmente nas primeiras fases da vida. A inclusão está nas mais diversas formas. O conceito pode ser único, mas a sociedade está aí de uma forma variada para ser acolhedora e reduzir, sim, esse preconceito. Durante muito tempo, a inclusão foi tida como algo que era necessário você ter um espaço separado. Hoje, o que nós temos como conceito de inclusão é trabalharmos a diversidade dentro de um todo. As salas de aulas, elas transportam a condição mista, trazendo a diversidade, onde é papel e responsabilidade do professor, da escola, dos profissionais da educação, de estarem adaptando as atividades, adaptando espaços para que as pessoas venham a ter acesso e, assim, promover suas habilidades. Dentre os princípios da educação inclusiva, a valorização da diversidade, acesso igualitário, participação ativa e aprendizado centrado do aluno. Mas a educação inclusiva não é somente para crianças com necessidades especiais, mas sim para todas as crianças. Por isso, em Teresina, existe um espaço que trabalha diretamente com esse público. É a Casa de Brincar McPhee. O grande objetivo da Casa de Brincar é proporcionar uma experiência forte e inclusiva, que, consequentemente, vai refletir no futuro das crianças. Aqui são realizadas várias atividades interativas para crianças da primeira infância, a partir dos seis meses de idade. Nós recebemos todas as crianças aqui, nós não temos nenhuma diferença, nós não fazemos diferença de crianças. Todas as crianças são recebidas na casa, todas as crianças participam de todas as atividades. E nós promovemos essas experiências e esse brincar para todas as crianças. Nós temos toda uma programação, todo um planejamento, desde a roda de acolhida, que é quando as crianças chegam, até a hora de ir embora com a roda de despedida. Então, nós promovemos diversas atividades e essas atividades, elas buscam, como eu posso dizer, desenvolver muitas habilidades. Tá aí, gente, que bacana, né? Na próxima, a gente mostra mais um pouco para vocês aí sobre a inclusão, que é tão importante. Tá aí, gente.